Fala galera da Wolfmanaria voltando com mais um vídeozinho comentado de Battlefield 5, quer dizer, comentado não né O que vocês estão vendo aqui, primeiramente, vou mostrar para vocês aqui como é que está a minha Stang Ever 1-5, como é que está a especialização da arma, está dessa forma Então, quando a gente pega ela, quando a gente começa a jogar, ela está com as especializações do lado direito Eu peguei, redefini quando eu cheguei no nível 4 da arma e peguei só essa última aqui do lado esquerdo As três primeiras do lado direito, eu mantive, beleza? Resolvi botar isso aqui, caso vocês perguntem, esse gameplay que vocês estão vendo aí agora foi jogando com essa arma Dessa maneira que está aqui, do mesmo jeito, só, como eu falei, alterei aqui a última configuração do lado direito Eu coloquei a última do lado esquerdo E foi uma gameplay muito boa e caso vocês perguntassem, está dessa forma, beleza? Então, curte a gameplay aí, eu retirei essa gameplay de uma das lives que eu tenho feito Umas das várias né, que eu tenho feito todos os dias quase Então, se você curte ver live e tal, aparece aqui no canal por volta das 8 É, 7, 8 horas por aí, dependendo do dia né, que as vezes eu durmo, acordo tarde Como eu estou de folga esses dias, eu tenho feito todo dia, mas depois esse horário vai mudar um pouquinho Aí eu aviso a vocês, mas tenho feito lives quase sempre E estou aí fazendo o upgrade das classes, fazendo as especializações das armas Então, acompanha aí o canal, acompanha lá na Twitch também É, e é isso, beleza? Então, caso vocês perguntem, está aí a gameplay e a minha configuração da StamGVR Beleza? Se curtiu, esquece de deixar aquele like, compartilhar aí com os amigos Se não for inscrito no canal, se inscreve para ver mais vídeos como esse Falou? Um abraço, até mais Falou? Valeu? Fui! Falou? 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 Vai, gente, vai, gente, vira aí, vira, 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 gente. Boa, quem puxou o carro para Alpha, quem puxou o carro para Alpha, e eu, porra, grita mesmo, só piram, gente. Vou pegar a caixa médica aqui, gente. O que? Vamos. Vai subir, vai subir. Abaixo aqui. O cara aqui, o cara embaixo aí, mano. Vamos pegar a caixa médica. Ah, no lado. Ai, na fumaça. Nossa senhora. Vamos. 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 Vem cá, bom é a munição, né? Bonito Como é que é? Chupa, bicho O que é? Eu vou pegar o foguete. O cara é aqui atrás, hein? Boa, garoto. Boa, garoto. Vai, 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 vai. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa. 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 O que é isso? nossa senhora Ah 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 A ponta aqui é a mão. Caralho 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 Ah Caralho, conseguimos Conseguimos Aê, porra Caralho Deixa eu aumentar um pouquinho o som É que pode ficar muito alto O som do Do jogo Agora eu vou jogar Essa porra dessa bomba aqui Vai lá Vamos ver se pega alguém lá Só dois Aí é Quebra-corrente Achtung Achtung Opa, da zieltan E aí E aí o cara vindo da brava lá o cara vindo da brava matam pra caralho 43,6 vai segurando rapaz, tá vendo como é que não vai aprendendo vai fazer a mão do jogo estratégia e sobrevivência o que você sugere? que tipo de jogo você sugere nessa pegada que tipo de jogo? Obrigado.